bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal dessa vez e vamos ver o resultado né lá em pilafé dos estigastros de memória se realmente vai valer a pena ou não depois aí de 15 horas formando aquelas porcaria daqueles itens já montei os cinco aqui consegui achar um grupo aqui x5 de que vão fazer o livro de magia de pilafé é pilafé fica em um local próximo aqui a alt nova tá o pessoal tava aqui se não me engano achei que não sei onde o dart lotan está olha onde o yellow rampage está mas eu vim deixar aqui o o cavalo na verdade não necessariamente o cavalo né eu vim vender e pegar os itens aqui com pra mim não precisar depois ter que voltar aqui nesse bagulho mas eu só vim desse negócio aí a beleza consegui aqui fazer é 10kk já está guardado ali no armazém então vamos sem se assinar vou deixar o cavalo aqui na cidade que é mais seguro né deixar aqui perto do armazém mesmo é só pra mostrar pra vocês aqui ó no armazém não tem nada só tem aqui quatro né que são 40kk que é o que eu consegui fazer e daí o que sobrou aqui de pergamento de linguagem escrita né pra você ver eles ainda sobraram então além de eu ter pego 25 eu consegui dropar mais agora vamos lá finalmente vamos mostrar aqui a rota e vamos seguir daqui a pé mesmo como tem bastante gente para chegar lá eu não me preocupo tá olha aqui o lugar falta muita gente para chegar lá então foda-se poderia ter ido de cavalo a cara sim mas pô foda-se que é aconteceram vários problemas aqui hoje enquanto eu tava enquanto eu tava farmando semifarmando sei lá como é que eu posso descrever isso que foi realmente grande problema ali para tá ficando no local aonde esses cara é a mesma a mesma porquê de sempre se vai num num spot ali que é o local onde que vai matar aí sai daí volta por tipo um saco assim vamos ver se vai rolar mesmo fui no baixinho fiquei ontem uma hora e meia no baixinho não caiu nada muito ruim lá também a questão do drop para dinheiro e não caiu fragmento desse livro é para fazer o pilafé então achei bem o pilafi achei bem ruim também o baixinho e vai ter que competir com essa galera que está aqui ou ir pra ilha dos piratas e comprar esse esses itens aqui o que seria uma troca justa né tipo justa como é que posso explicar para vocês em 15 horas eu consegui só 50kk aqui lá eu teria pego limpo comprando é óbvio os 25 pedaços ali de do item né que a linguagem não não descrito então assim eu eu podia sim ter feito essa esse esquema algo que eu acabei não não realizando aqui ó e o que vai dar ali 25 né que são cinco vezes 1.8 vai dar uma graninha aí cara deixa eu até calcular aqui vezes mil e oitocentos e vai dar 45kk né que eu vou gastar menos 115 eu ia pegar de lucro aí 70kk né aqui eu acabei ficando com uns 40kk mesmo entendeu que é o que tá no armazém de chacatoli foi toda a grana que eu fiz né que é isso daqui ó 40kk 40 mais aqui dá uma grana aqui dá 13 né mais 13 daqui vai dar 26 então 40 60 1 2 3 4 5 6 7 e mais 7 lá ainda né mas enfim eu acho que ela tá perdidão ali esse yellow rampage tá bem fora do lugar mano é mas enfim ele que tá montando a pt vamos esperar bom então se compensou essa é porque no final das contas investir aí uma grana em ou dropar lá né daí puta merda né cara é bastante coisa você ficar lá nos piratas aonde eu consegui um spot semi tranquilo tá sério lá nos piratas estava agora realmente semi tranquilo porque tem o pessoal que eu dependendo do canal que você tá porém aqui que era a cada meia hora realmente tinha que mudar o canal porque é passagem de muitas pessoas ali aí você tá uma pecada e sai daí volta aí você dá um pouquinho a volta ali o respawn ele volta mais rápido e os itens eles valem menos mesmo né enquanto lá vale dois cai sem se eu não me engano cada bandana né seria mais ou menos isso e por que a luz você pega 85 mil da 22 pontos 125 2k 2k 125 né de cada lixinho lá na que eu tava abandonando os piratas e além que você tem a chance de dropar um item mais e vamos ver se vai valer a pena ali eu não achei ainda uma rotação boa dos piratas vou ter que ver no youtube fiquei com preguiça porque eu sempre ficava alternando a rotação nos piratas né então era mais menos isso aí não é eu comprei esse somic cara um novo headset aqui só que ele fica zoando meu cabelo velho sério eu coloco aqui assim ó meu cabelo fica todo zoado enfim cheguei no lugar aqui vamos ver se pelo menos vem né se pelo menos vai vir aqui é um fone bem confortável cara eu gosto dele tá de sacanagem vai mano sumando aí velho vai cara vai velho vai velho oh mano que cara chato mano vai cara se montou o grupo vai cara vai velho se montou o grupo os caras estão se enrolando aqui já mano meu deus do céu é eu tô com quatro aqui selo do caçador não sei se vamos contar por selo do caçador enfim né agora os caras estão se enrolando aí aí já não sei se os caras vão não enfim não o cara vai sumonar ali e daqui para falar a verdade para vocês que é a primeira vez que eu vou fazer esse esse negócio do pila fé aqui vou fazer todos só para não ter problema e os pets estão ali para pegar os estilhaços vamos ver quantos estilhaços vai vir em cada bola e quantos estilhaços virão e se vai vir mesmo por por monstros no chão né cara já morreu aqui é bem é bem fácil na verdade tomara que eu tenha conseguido causar algum dano sempre vai ser assim cara então se vocês quisessem adiantem o vídeo adiantem o vídeo não é mais à frente para ver o que vai rolar em ué só dois bichos cara é isso que merda mano é sério que porra sério mano só foi isso um bicho bostinho é só dois bichos cara nossa que ridículo caralho caralho sério isso foi ridículo mano cara é só dois mob ou menos mal acho que vai ser mais rápido então o vídeo mas é ridículo mesmo assim né vamos fazer aí aos 10 minutos do vídeo que gosta de lixo cara o cara dá uma magia já era tá ligado não dá nem para ver ó a vida do bicho que tá ligado não dá nem para ver ó e é tipo um troco cara de lava e já era e o morcegão e o morcego parece um morcego lobisômico e aí eu já morreu de novo o cacete cara e não veio estilhaço de novo só vem um item porque eu tô realmente batendo no bicho eu acho que eu tô batendo né a bosta e vamos ter que ver quantos que vai vir na bolinha então cara porque aqui eu já não quero desistir estilhaço tá igual ruínas cara e aí o que que a questão aqui é saber se vai dar mais estilhaço de memória do que fazer e é ruim e né porque cara eu gastei um tempão do cacete e se tiver que ficar formando dinheiro para comprar essa porra aqui mano pelo menos né o que daria na mesma é daria na mesa na seguinte sentido tipo eu vou ter que não me estressar e ficar no lugar que eu consiga trocar o ouro trocar as bandana tranquilamente entendeu essa é o x da questão porque cara onde eu tô ali porra tem que ficar correndo se gasta com pote é um saco tudo longe mas é o e é um lugar bem perto na verdade a mesma coisa de novo o celular caçador caralho a porcaria mano sério eu tô assim ruínas eu posso deixar pescando eu faço uma vez por semana mesmo foda-se que aqui é e lá fé pela quantidade pela dificuldade cara a boa sorte para o assunto e boa sorte para quem tá e aí eu estaria vendendo nem mais pelo menos o meu farm a mais ali coisa que e aí o tipo ficaria com 70 kk 30 kk mais de grana não é mesmo formando só que assim eu formaria não mais 20 kk de de bandana mas lá nos piratas eu a minha a minha idéia é formar e é uns 10k e trocar em nível de bandana vai por aí vai o cara eu viro que eu tô dando dano nesse bicho que sim pessoal meu deus que porra é essa cara se quero simular outro bicho retornado ali o cacete sério é outras aves pela cússara enfim ainda nada de estiloso do memória que lixo cara só pega juba pega ouro é ouro interessante mas não é só proposta né eu nem sei se esse daqui é o nosso monstro e os caras estão invocando o monstro não é assim junto aí fode tudo mano ou os que estão matando tão rápido que eu não tô nem vendo essa merda não é que lixo cara voltou pra mim essa merda então foda-se vamos sumonar os meus aqui caguei já vi aqui cara mesma merda cara mesma merda da ruínas e não não veio nenhum estilhaço o cara ali já reclamou e vamos ver depois na bolinha se vai ver um vai dar aquela diferença entendeu o rn jesus é que bosta o rn jesus já não gostei cara muito trabalho pouco ouro lá pra nada tá ligado porque o farmá lá você tem menos ouro que os piratas o rn jesus na verdade ele já morre finalmente veio um nossa é sério um de cada um já veio o primeiro que lixo mas enfim eu fiquei decepcionado cara agora eu vou reclamar pra cá vou xingar muito vou xingar muito no youtube velho que o negócio era pra ser de um jeito porque pô da um trabalho do cacete mano pegar esses negócios aqui cara eu vou reclamar sendo que lá eu junto os itens não sei que eu sou porque eu dei especial mas nada ainda ridículo e é mais rápido que ruínas ruínas demora uma hora não posso fazer porque é muito bicho é uma bosta nesse aspecto né vamos ver depois o que tem dentro das bolinhas por que só esses só esses itens aqui cara porra não vale porra não vale não vale a desperdício de tempo de não conseguir né por que assim mesmo eu comprando lá porra cara eu ia ter pego e assim até por mais que eu tomasse algumas vezes pk lá e tudo mais eu ainda tava conseguindo vender item lá entendeu se bem que da próxima vez que eu falei eu não ia pegar os 20k de bandana né cara eu ia trocar com 10k alguma coisa assim então então cara que lixo e caiu um só um estilhaço nossa mesma merda a esse jeito até ruínas é melhor fazer sozinho sério mesmo se junto fazer com a galera pra ver se vai vir alguma coisa e não ué falhou hum nossa que bugado as condições desse uso não foram cara não sei se é o nosso sobe um monte ao mesmo tempo é um inferno esse mano eu não sei se é o nosso se não é cara que fudeção é essa cara eu peguei a pedrinha não peguei não sei se é o nosso se não tem que ser o meu lugar certinho aqui dito o rei baleia apareceu tudo porque é estilhaço de fragmento cara é uma merda com esse grande então é uma parada que no começo muita gente não comprava ninguém tava nem aí e aí mas sei lá cara acho que o pessoal deve fazer essa mesma estratégia que eu realmente comprar dos vamos farmar nos lugares que dei pra farmar e cara ele farmar esse farmar ali no negócio porra mas nem um saco vei na moral e aí e aí e aí e aí e aí o cara eu levei a gente já foi duas pessoas que fizeram a gente levou 20 minutos e eu acho não 10 né e eu já acabou já acho que seis seis minutos por pessoa que é para fazer cada que eu acho que eu tenho que dar uma magia mais forte não pode dar uma magia normal né cara e eu acho que eu vou ter que me meter o louco aqui mesmo cara dois negócios sabe eu vou ter que explodir os bichos mas que ridículo cara o ridículo meu mano sério caralho veio um negócio só você obteve quatro e tirasse de memória quatro cara com uma pedrinha dessa nossa e agora foi mais dois nossa mano muito pobre mano essas bolinhas aqui vem porra dois e quatro sério velho deu uma grana também ali bota de mana vai tomar no cu cara eu vou esperar aqui para ver o resultado sem sem for as bolinhas mas por uma deu quatro outra duas mano vai se fuder cara vai dar o que dezesseis e porra que lixo velho vai dar vinte se todas as bolinhas for assim né que são cinco vai dar vinte e a outra vai dar oito vai dar vinte e oito cara que ridículo velho vinte e oito estilhaço mano você tá sacanagem cara sério nossa mano vinte e oito estilhaço vai se fuder cara e daí realmente compensa só fazer dinheiro e fazer ruínas cara pra mesmo que demore e foda-se tá ligado não compensa nem nem ruínas com não compensa digamos comprar o bagulho não o que você tá fazendo cara nossa que lixo e quando compensa nem e você faz ruínas se você pega na pesca mas digamos comprar o fragmento comprar o comprar o fragmento de ruínas ou comprar o mapa do idioma em outra língua nossa nem tipo meio que assim nem fudendo entendeu não meio que não compensa cara eu sei que realmente você esteja muito interessado em fazer mas cara ruínas por ruínas eu deixo pescando cara e foda-se saber que no lugar que eu pesco lá e aí e é mal comprometido também e daí eu vou tá farmando em outra ilha né cara aí tem que ficar voltando trocando os peixes não sei o que etc e é um problema que eu vi aqui nesse jogo realmente é isso mesmo vai ser difícil fazer fragmento para restaurar os itens de bosta cara sério mas acho que faz parte né estilhaço vai vir dia 13 e daí aqui também dia 27 talvez lote o porque daí a galera vai querer vender esses cinco né para ganhar dinheiro o pessoal sempre vende tudo tá ligado aí os zoião vão lá vai ter tipo mil fragmentos os caras vai lá vai comprar tudo então eu vou fazer o seguinte eu não gostei isso daqui eu não gostei isso daqui eu prefiro como é que pode dizer ah você vai vender para comprar depois cara se eu porra cinco sério mano eu precisei de cinco ou seja eu gastei quanto que é cinco vezes oito dezoito velho cinco vezes dezoito vamos pôr na monóloga dezoito 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 cara são nove eu perdi eu perdi ali tipo nove cacau para falar a verdade tipo nove cacau porque cada pois vamos ver não dá assim para o que dez cacau né porra mano dez cacau mano para pegar seis desses fragmentos de memória vai se foder cara não sério vai tomar no cu mano por que que eu estou falando isso porque cada cada fragmento de ruína é um cacau e oitocentos tá ligado ah dois cacau que sei foda vamos render tudo para dois cacau você precisa de cinco para fazer um negócio entendeu ou seja se você vendesse é óbvio que você não vai pegar os dez cacau você vai pegar ali menos 30% você vai pegar os sete cacau tá ligado então assim se gastou nove para que você vai vender para sete para você simplesmente pegar o estilhaço que jamais é que jamais vai conseguir estilhaço por outra maneira vai ser matando monstro etc que estilhaço de memória é um negócio muito raro e de de extrema necessidade só que dá para fazer assim x10 em uma semana você deixar pescando num lugarzinho bom assim entendeu e preocupado com isso senão cara vai ter que comprar o item tete vai ter que ficar tipo juntando dinheiro mesmo foda-se porque o tempo que de estresse que você perde lá indo atrás dos fragmentos para fazer pila-fé e num e num rim cara eu acho que tipo compensa ficar primeiro menos para mim né cara pô compensa fazer ali meus negócios da rota do comércio mesmo mesmo que seja um cacau por dia depois na hora de vender cara que vai ser lixo na hora de vender mano eu vou me arrepender amargamente na hora de vender mas eu vou tentar vender bastante por seis meses de caixa um ano estou juntando caixas de cálfion por um ano e daí eu vou lá finalmente vender né mas enfim foda-se é é aí você tem estilhaço de memória? não tem porque tipo o próprio jogo não te fornece entendeu cara é muito ruim mano você vai investir muito caro ah mas aqui você dropou né o que foi que aconteceu eu podia continuar lá com meus problemas de peso no próprio no próprio ali dos piratas eu achei um canal no ali dos piratas que diga agora é óbvio que infelizmente eu não vou lembrar mano eu tô fudido por conta disso vou ter que vou ter que reachar de novo e rodar canal por canal quando aparecer alguém infernizando lá que tipo lá tá isolada do mundo pá ninguém fica passando é difícil pra você ir pra lá e tal só a nata do jogo vai lá mesmo olha os cara que tem essa consciência mesmo que vão pra lá então assim é ir lá fazer 20k de bandana daí vou ficar com o peso do cacete né aí vou sei lá vai no barquinho pra velha perco ali perco ali 3 horas o barquinho pra velha pra tirar o o peso daí pra lá colocar o peso de novo pai etc porque tipo vai ter que fazer o mesmo servir duas vezes em vez de ir pra lá já com os itens só que ia ter que tomar cuidado com eu mesmo tomar o próprio cuidado com o peso né então em vez de fazer 20k eu simplesmente faço 10k de bandana e já vou trocar 10 faço 10k de bandana e já vou trocar ainda então não precisa esperar 20k de bandana né faço 10 e vou lá trocar por questão do limite de peso então pego aí por vez 50k mas isso se vender também as pedra da alma se vender os itens se venderem também lá que os itens que dropam lá também né porque se não vende cara também não adianta é grana parada e não vale a pena e não compensa né infelizmente tá ligado aí não tem muito o que fazer mesmo cara é merda nossa que bicho mas aqui no 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 bandido garras você vai pá junta os junta os os fragmentos ali vem aqui e faz cara tá ligado e aí aqui é muita gente né pra encher o saco lá ficar lá dropando só cai um tipo de item o resto é tudo item de npc só cai o item que você precisa pra fazer essa porcaria aqui e se for pra fazer isso daqui a cada quatro dias que pra mim é uma semana eu prefiro tentar deixar pescando lá e foda-se entendeu vou dormir tento deixar pescando ali em calça ali pra ver se dropa algum negócio ou sei lá cara porque até lá na própria ilha dos piratas tava difícil mesmo de fazer isso né pelo menos pra mim tava bem difícil de de fazer pescaria e dropar ruínas né cara mesmo eu dormindo porque eu deixava lá só que daí dropava outra coisa entendeu dropava até dropava o item da ruínia mas dropou muito peixe assim cara ele não tem tipo um npc de comércio lá então eu tive que jogar tipo os peixe fora entendeu coisa que dava pra fazer tipo 3kk de peixe assim então essa é a parte ruim mas enfim que daí eu tenho que sair da ilha da ilha do eu tenho que sair da ilha do 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 pirata vender os peixes porque eu deixo um momento pescando na ilha dos piratas e ver os peixes muito bom que dá muito dinheiro e o peixe do oceano lá e tal e tudo certo então volta pra cidade tenta trazer as moedas mesmo já que vai vir pra cidade pra não deixar o peso todo no barco pra depois não ficar um inferno pra ter peso pra se bem que com 10 mil dá de boa né se bem que com 10 mil dá de boa né o problema foi que eu fiz com com 21k de bandana aí dava um peso aqui daí o peso inteiro tava no corpo do meu personagem porque tinha itens é como bar não as barras de ouro acho que tava no barco tinha o que poção de hf não cara tinha alguma coisa que tava pesando velho no personagem quando eu fui trocar porque eu fui fazer quatro vídeos antes de fazer aquele vídeo das 15 horas na ilha dos piratas o resultado né mas enfim e realmente cara pra dar tudo isso de grano na ilha dos piratas eu tenho que vender todos os itens né todos os itens os itens os itens os itens falando nisso cara eu ganhei por algum motivo eu ganhei uns eu ganhei uns itens cara alguns cristais acho que até foi por horas de jogo mais ou menos ah não foi naquela caixa lá tá tô falando merda aqui né esquece na caixa dourada lá né naqueles eventos de caixa que tem um monte de cristal e tal eu consegui vender cara então eu tô com eu tô com uma grana em raio aqui ó 600kk 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 então assim eu tô tentando correr atrás desses itens de ruínas ou esses itens que fazem esses fragmentos até porque eu podia ir pra ruínas agora ou comprar mais pela fé ali entendeu se a questão for a taxa de drop de estilhaço de memória eu posso pegar até o livro lá só que o difícil é ter pessoas pra fazer o livro né são 5 boss o pila fé são só 2 etc e até ó o boss tá caindo aqui aí você vem aqui e espanca ele que é até mais rápido pá eu nem sei se o essa porra aqui é ferramentas 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 vai consumir ó o livro é o mais barato é realmente o livro é o mais barato seguido pelo programa das ruínas é é é é quer czy o é ó e aqui a né a ó o e que o a o está aqui na costinha do bicho e Nossa, deu 20 Caralho É, ainda falta Porque eu tinha 4 Não é possível Esse cara aqui Acho que é o último a fazer a parada Não precisa ter atenção Se aquele fatal punch fez Enfim Aqui vai dar 40 menos de vídeo Deu o mesmo tempo 14 menos 8 Vai dar 6 Cara, que ridículo Peguei só 6 Eu sei que a média lá dos ruínas da última vez Acho que deu 45 Então foi muito ruim 45 é muito feio Vamos lá Caralho Masa do morcego Ridículo Ó, dinheiro é o que mais dá Mas cara, precisa de desfilaço É meio decepcionante Você junta 5 negócios Para ganhar 8 Tipo, dá 1 Dá 1 para 1 O negócio nem para compensar o valor dele Porque cada um para compensar o valor Deveria dar em média 4 Porque é 700k Cada estilhaço de memória É 700k Aí se você tem ali 3 Vai dar 2kk Que seria o preço O preço de cada um Para vingar Porque cara Acho que esse daqui é o último Então assim Cada estilhaço Você consegue por 750k Mas cada fragmento No caso Um fragmento lá Aqui vamos falar do de ruínas Mas enfim Do outro lá É tipo 1k e 500 Você precisa de 5 Tá ligado Aí você vai gastar Pô mano Só falta você Nossa Nem todos também Deu a A droga Do selo do caçador Nossa Credo Vixe Nossa Esse negócio Nossa Esse negócio Nem vale Todo Nossa Todo o esforço Que porcaria Nossa Três Com o útil Então assim Teve 8 Acabei pegando Mais 7 Né Cara Que tipo Ridículo Né Acho que nem Vou conseguir abrir Aqui Olha Ganhei Mais 5 Cada bolinha Dessa daqui Ou seja Ganhei 1 Por cada item Lá Ou seja O item Custa 700 Cara 700k Pô Daí é foda Né mano Eita a armadura Na fila Aí ó Caralho O cara colocou Mesmo 21 e 15 Vou tentar Pegar essa armadura Bom galera Totalmente Decepcionado Que saberem Vamos ver Ganhei mais Puts Ganhei mais 5 Vamos ver aqui Mais 5 Mais 4 Puta que pariu Que lixo Ai que legal Negócio é muito Foda Bom Aqui acabou Vou na luzinha Vender Já que não dá pra trocar Esses 800 Acabou aqui Galera o vídeo Era esse Vou tentar comprar Aquela armadura Ali Né Agora que entrou Aí As 21 e 25 Armadura mais 2 Mas provavelmente Eu não vou conseguir Comprar Ela Acho que a única Armadura que entrou Hoje no dia Só pra ter Mesmo Porque Cara Tá foda Mano Eu não coloquei Armadura Pra bipar Aqui Mano 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 É Faca 10 O cara É muito Cusão Mas pra colocar Armadura Mais 2 Mano Colocou Armadura Armadura Mais 3 Mano Tô pesado Pra cacete Bom galera Gostou do vídeo Curta Compartilhe Se inscreve No canal Até o próximo Vídeo E fui Mesmo Recomendações Tipo Foi 1 Pra cada Scroll Ali A média Foi 5 Mas Cara Não compensa O valor Entendeu Por Essa Por ter Essa Essa média Né Infelizmente Né Não Não condiz Então É um negócio Bem Ridículo Mesmo Assim Sabe Aqui Vou ter Que fazer Algumas Coisas Pra Transformar Aqui Transformar Esses potes Aqui Com certeza Que vai vir Um pote Ah Vamos Ver O que vem Nessa porcaria Aqui Ó Veio 3 E veio O pote De coisa Então Aqui vai ser A mesma Coisa Ali Vai vir Ó Tem mais 3 Então Vamos Supor Que aqui Vai fechar 40 No próximo Aqui Vai dar 45 Provavelmente Tá Vai dar 45 Nessa porcaria Certeza É Vai dar Mais uma Graninha Né Só Que assim Realmente Não Tipo Cara Compensa Realmente Esperar É Por que Que eu digo Por que Que eu digo Isso De esperar É Que assim Comprar Comprar Gastar Um dinheiro Nesse negócio Aqui Cara Por O dinheiro Que você gasta Pela quantidade De prêmio Que você vai pegar Sendo que não Tem Como você Conseguir Outro método Ou estilhaço De memória Então É aquilo Você vai Ter essa Consciência Que você vai Gastar Uma Grana Né Você Pode Farmar A semana Inteira Pra daí Chegar Na final De cima Falar Beleza Eu vou Fazer Se 5 De ruínas Já Não Esperando Que você vai Pegar Tanto Fragmento Então É bom Você Fazer Fragmento Ter Uma Consciência Tipo Ah Vou Fazer Fragmento Por Por Como é Pode dizer Por mês Né Tipo Ah Toda Semana Eu vou Lá E faço 5 Ruínas Ou Faço 5 Pila Fé Depende Da Onde Você Consegue Os Itens O Bandido Garrasa Ali Foi Uma Decepção Né Pra Minha Eu Tinha Investido Nisso Foi Uma Decepção Mesmo Provavelmente Uma Outra Decepção Seria No Salsa Porque Vai Muita Gente Lá Infernizar Encher O Saco Que É Um Porre Do Caralho É Vamos Vender Essa Porra Aqui Muito Pesado E Cara Vou Vender Essa Merdinha Também Tá Pesando E Aqui Vamos ver Quanto Que Deu De verdade Deu Poção Puta Verde Olha lá Não Deu Nem 45 Direito Cara Então Saldo Bem Minha Experiência Bem Negativa Com Relação A Ao Resultado Pela Fé Entendeu Deu Deu Uma Grana Um KK700 Que Dá Pra Comprar Um Pergaminho Lá 43 No Total Independente Ou Quedas De Drops Então Assim Esse Negócio Aqui Ó Vai Você Vai Pagar 1 Ponto 1 800 No Mercado Vou Deixar Ela Correndo Lá Vamos Lá Pegar O Cavalo Pegar As Coisas E Sei Lá Mano Ida Dos Piratas Agora Porque Cara Decepção Total Fiquei bem Decepcionado Mesmo Essas Aqui Eu Vou Vender Enfim Pegar Minhas Tralhas Bem Decepcionado Mesmo É 10 Minutos 25 Hora Que Eu Tenho Que Logano Sérgio Para Comprar Armadil Mais Beleza Vai Que Não Colocar Armadil Mais Então Assim Dos Consumíveis Aqui Cara Os Itens De Combinação Tá Tudo Tipo 1.7 Tá Então Vai Precisar De 25 Dessa Porra Aqui Porque O Acontece Os Né Né De 1.7 Vezes 25 Que É Que Vai Precisar Você Vai Gastar 42 KK Entendeu Então Pessoal Enchendo Pessoal Saco Tem Mas Aqui Também Achei Pessoal Enchendo Saco É Eu Precisei Gastar 25 Né Podia 25 Para Cada Para Cada Um Ali Então Gastei 25 Se Viesse Uma Média De 5 Eu Teria 125 Ou 25 Vezes 4 Era Para Minha Ter 100 100 Entendeu Era Para Ter 100 Tenho 40 Então Mano Foi Ridículo Isso Daqui Então Tem 25 Divididos Por 43 43 Divididos Por 5 Você Teve Uma Média De 2 De 1 7 Mas Da De 2 Estilhaços Aí Né Que Cada Um Custa 750 Né 750 Vezes 2 Vai Dar 1 5 Ou Seja O Próprio Estilhaço Que Veio Não Banca O Preço Do Negócio Entendeu Então Pessoal Falar Mas É RNG Estilhaço De Memória Está Difícil Mesmo De Dropar Etc Cara Então Todos Os Buffs Para Facilidade De Item Etc Não Valeu De P*** Nenhum Entendeu Eu Não Entendo Mais Isso Não Valeu De Nada Né 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 Na Minha Minha Mente É Isso Que Conta Entendeu Na Minha Cabeça É Isso Daí Não Funciona De Porra Nenhum Mas Você Eu Não Não Vou Ficar Me Estressando Com Essa Questão Do Jogo Aí De Eu Achei Que Podia Ser Ter Sido Melhor Beleza 15 Beleza Legal 43 Dá Um Item Lá Eu Vou Precisar Disso Para 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 Os Itens Penta Vão Demorar Muito Tempo Caralho Vem Puta Merda O Item Nossa Fodeu Perdi O Item Nossa Fiquei Conversando Aqui E Perdi De Comprar O Item Lá Que Seria A Armadura Da Árvore Tola McDonald's Puta Que Pariu Não Vai Nem Dar Para Dar Lance Se Bem Que Da Outra Vez No Item Teve O Cara Que Colocou Item No Mercado E Entrou Com 17 Minutos As Duas Armaduras Entraram Com 17 Minutos Se Não Com 10 Na Ver Com Tem Uma Outra Que Mais Sei Se Lá Pre Com E Eu Nem Sei Se Tá Funcionando A Pre Compra Para Itens De Armadura Sei Que Na Moscã Tá Funcionando Mas Já Para Essa Porra Que Não Funciona Como Tá De Manhã Os Guardinhas Não Trabalham De Manhã Acho Que Eles Trabalham Só De Noite Então Tem Cidades Aqui Que Não Tem Cara Os Negócios É Bizarro Os Guardas Que Para Encher O Saco Que Vinha Atormentando Mas Enfim Droga Não Prestei Atenção Ah Mas Tá Sacanagem Vai Tomar Covem Aí Eu Já Perdi Até Por Questão Do Sai De Mim Demônio Aí Já Fodeu Tudo Guarda Filho Da Puc Porra Mano Que Bosta Não Dá Nada Já Perdi Aquela Mais Dois Ali Acho Que Eu Não Ia Nem Consegui Comprar Ela Mas Eu Tava Em Calphion 1 Não Tive Esse Problema De Já Foi Eu Não Vi Também Quanto Tava A Mais Dois Aqui Né Mas Dá Para Esperar Porque Não Sei Se Estava Em 12 Talvez Eu Não Tenha Perdido Então Eu Sempre Espero Aí Os 15 Minutos Né Porque Às Vez Ela Entra Depois E Ele Você Consegue Ver Se Ela Foi Vendida Ou Não Como Armadura É Mais Dois Aqui Eu Tenho Dois Ela Tinha Que Virar Treze Né Então Dá Para Esperar Eu Acho Que Era Isso Mesmo Não Virou Ainda Ela Vai Demorar Vai Dar Para Me Dar O Lancer Que Bem De Boa Provavelmente O Guardinha Já Não Chegou Aqui Ele Não Vai Me Agredir De Novo Ele Vem Lá Da Ele Vem Lá Da Parte De Baixo Se Filha Da Putinha Mas Pra Me Precaver Eu Vou Até Subir Em Cima Do Bagulho Se Bem Que Não Vai Fazer Diferença Ele Alcança Se Ele Der Se Ele Der Range Aqui Eu Já Me Fogo Enfim Vamos Tentar Esperar Aí Eu Finalizo O Vídeo Com A Derrota Vocês Vão Esperar Mais Dois Minutos Que Nem Um Retornado Então E A Pré Compra Dela Acho Que Foi Para 400 KK Acho Que Esse Último Valor Aqui É Que O Pessoal Sempre Se Vai Dar Tipo Ah Vou Colocar Aqui Pré Comprar Que Que Eu Tenho Na Minha Pré Compra Aqui Armadura Mais 5 96 KK Cadê Mais Dois Aqui Ainda Dois Vou Inverter Aqui Aí Beleza Falta Dois Minutos Tem Dez Minutos Cinco Seis Sete Oito Dois Dez Ica É Dez Minutos É Falta Um Ainda Daí Ela Talvez Apareça Ali Geralmente Esses Itens Mais Raros Estão Sendo Feitos Em Quinze Minutos Não Em Dez Não É Ruim Né Mas Eu Só Estou Imaginando Como É Que Chegou A 400 KK A Armadura Mais Dois Mano O Cara Deve Ter Feito Um Pre Sales Porque Esse Daqui É Pré Venda Tá É Foda Esse Outro Aqui Colocou 96 KK Mim E Quando Você Clica Na Pré Venda Ele Já Dá Esse Valor Zão Aí Fudeu Que Nem Essa Armadura Aqui 500 KK Numa Armadura Normal Seria Isso O Valor É Muito Estranho Isso Mesmo Muito Estranho Já Passa Em Comércios Acumulados Tá Em Doze É Pra Ela Aparecer Agora Se Deixar Aí Não Tem Mais Ó Quer Fazer Esse Tem Pra Trás Eu Fiquei Moscando Aqui Dei Nada Pum Tá Ligar E 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 Lance Entrei Na Mais Seis Dei Lance Aí Na Hora Eu Fiquei Na Mais Doze Né Óbvio Tentando Comprar Mas Daí O item Já Foi Vendido Aí Na Hora Que Eu Voltei Pra Essa Tela Aqui Já Não Tinha O Tempo Até Pra Comprar A Mais Seis E Fale Ah Mano Vai Se Foder Negócio Escruto Caralho Era Pra Ser Quinze Minutos Amadora Aí Vai Faltar Só Bota Mesmo Sendo Tendo Essa Dificuldade Aí Assim Ah Vou Lá Farmar Ah Mas Vai Farmar Pra Que Pra Comprar Itens De Pila Fé Porque Dropar É Um Cú Tá Ligado Ah Mas No Final Descanda Na Mesa Cara Até Dar Na Mesa Ficar Lá Fazendo Os Negóis De Pila Fé Mesmo Continuar Ali No Bandido Garrace Aí Eu Fico Lá Mesmo Porque Daí Você Dropa Você Podia Tá Dropando A Mesma Coisa Já Que Você Precisa Do Item Que São 15 Horas Pra Dropar 43 Estilhaço Aí Eu Acho Outro Lugar Ali Pra Fazer Ruínas Acho Que Semana Ainda Ali E Ver Se Eu Dropo Desses Itens Aqui Porque Cara É Já Venderam Mesmo Que Bosta Cadê Armadura Mais Dois Bom Galera Vou Ficando Por Aqui Forte Abraço Pra Todo Mundo Gostou Do Víde Dá Um Like Siga Lá No Facebook Até O Víde E Foi